Música Muita poeira minha filha, aí o povo griparam aí Totalmente de poeira, mas eles achavam muito ruim Música É obra aqui, é obra por lá, é obra, é obra por todo lugar É, estou muito feliz pela nova estrada, pelas pessoas competentes que trabalham nela, né? Mas agora graças a Deus está ótimo Apesar das fortes chuvas que abençoam a nossa Serra de Santana A Prefeitura continua insistentemente buscando oferecer melhorias nas estradas do município As máquinas trabalham a todo vapor na estrada que liga Lagoa Nova ao Barro Branco Os mais de 20 quilômetros vêm recebendo a manutenção necessária para o tráfego dos lagoanovenses Através de uma parceira entre a Prefeitura Municipal e a Energia Eólica Não só na RN 087, mas também reiniciamos as melhorias em todas as nossas estradas municipais Isso é trabalho, isso é desenvolvimento Prefeitura Municipal de Lagoa Nova A capital da Serra de Santana